A Secretaria Municipal da Saúde tem observado uma antecipação nos casos de H1N1 na cidade. Não é à toa que a campanha de vacinação contra a gripe nesse ano começou mais cedo. E para que todos se previnam dessa doença, basta seguir algumas dicas, como evitar ambientes fechados, sem circulação de ar, cobrir a boca ao tossir e sempre higienizar as mãos. Principalmente depois do surto de gripe de 2009, a população começou a ficar mais atenta e até ganhou um novo hábito, o de sempre usar o álcool gel. Desde então, é possível encontrar displays como esse em lugares com muita movimentação. É o caso das unidades de saúde, restaurantes e no ambiente de trabalho. Basta pressionar e esfregar as mãos. Mas você sabia que é um jeito certo de fazer essa limpeza? Eu estou aqui com a Maria do Carmo, que é enfermeira e trabalha na área de infecção relacionada à assistência à saúde, da Coordenação de Vigilância em Saúde, a Covisa. Maria do Carmo, qual é o melhor para higienizar as mãos? O álcool gel ou lavar com sabonete e água? Desde que as mãos não estejam visivelmente sujas, o melhor é o produto alcoólico em gel. Esse dispensado nos serviços de saúde, que tem sempre o dispenser. E qualquer álcool gel serve? Não, tem que ser produto para a saúde. Então, nos estabelecimentos de saúde tem o certificado pela Anvisa, álcool 70%, mais emoliente. E é esse que a gente deve usar no serviço de saúde. E quanto mais eu usar, é melhor? Você usa pequena quantidade, espalha na mão. Você pode usar várias vezes durante o dia. Fez um procedimento, você espirrou. No caso da gripe, a pessoa está esperando no consultório, na sala de espera. Ela espirrou, higienizou o nariz, ela usa o produto em gel alcoólico. Então, gente, é só uma pequena quantidade, como a Maria do Carmo falou. Não precisa utilizar muitas vezes. Às vezes, duas pressionadas já são suficientes. Maria do Carmo, como que a gente pode fazer para cobrir toda a mão? Existe uma técnica específica? Sim, você coloca pequena quantidade na mão e espalha toda a extensão da mão. Não pode só fazer assim, então. Então, tem que cobrir toda a mão e aí tem que esperar secar. Não precisa pegar uma toalhinha, né? Não, o álcool, ele evapora. Então, você massageia até completa a absorção do produto. E se ele, mesmo assim, ainda restou um pouco, até mostra que você colocou o álcool a mais. Isso é isso. Então, você massageia na mão, né? A aplicação e você espera secar naturalmente. Gente, isso vale não só para os displays, como aqueles que a gente compra em farmácia, né? Então, se você aqui pressiona duas em já é suficiente, essa aqui também é uma pequena quantidade. Não precisa ser muito, já é suficiente para você higienizar as suas mãos. Agora que você já sabe como usar o álcool gel da forma correta, faça a sua parte e previna-se. Uma saúde melhor também depende de nós. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL